Fala galera, frota na área, o vídeo tá daquele jeito, vai ter treta, vai ter polêmica, vai ter xingamento Vai da merda, vai da merda, vai! Do jeitinho que vocês gostam, então sem muitas delongas, vamos começar a palhaçada de hoje Ó, tem um cara ali já com a carinha de palhaço, essa carinha de palhaço aqui, define bem como é que eu tô me sentindo, enfim Primeiramente, a loja de hops, ticket, vamos já falar sobre ele Equipamentos novos, máscara azulada Dano físico corpo a corpo, 5% Todas as classes, equipa no baixo, nível 1, nível 1, hein, o nível 1 aí, dano físico corpo a corpo, de responsa, gostei? Tá, não gostei tanto assim não, mas é uma possibilidade, eu acho Luvas de proteção, sorte mais 7, dano físico 10% A cada 3 níveis de base, dano de tornado de carrinho, 2%, então a cada 30 níveis, 20% 3, 6, 9, 12, 15, 100%, é, dá um pouquinho mais de 100%, dando tornado do carrinho, ó, tornado do carrinho, uma possibilidade aí Com a arma nova da Eda, com a carta do bio 5 do Flamel, acho que sim, hein, acho que dá bom Ao prender propulsão do carrinho, nível 5 A SPD 10%, derrotar monstros com ataques físicos, regenera 100 de HP e 10 de SP Sustém bem besta, mas a SPD é legal Ao prender erva da linha, nível 10, precisão perfeita, mais 15 Bom, ao prender a cada nível de catalisador alquímico, dano físico contra todos os tamanhos, 2% Conjunto delírio, é a pedra de 200 de força Bioquímicos e evoluções, a cada nível de base, HP máximo mais 50, a cada nível Então 10 níveis 500, 100 níveis 5000, é, dá uns 9000 aí de HP, 9000 uns quebradinho As luvas não estão nada mal Eu acho que agora sim já tá começando a tomar forma essa build de tornado de carrinho Se você pegar a arma da Eda, duas luvas dessa Carta do Flamel do Bio 5, arma com carta do Flamel, pode começar a ficar interessante Quem tiver dinheiro aí, loucura pra querer testar, é nóis, e comenta aqui embaixo Efeito cerejeira, HP máximo 20%, a cada refino, resistência, dano físico à distância, 1%, no caso no mais 12, 12% de resistência Legal Dano de chute solar, explosão solar, mais de 15%, refino mais 7, mais 9 aumenta Então no total, no mais 9, o dano de chute solar e explosão solar fica em 40, 60, 75% mais dano Bravo Ao perder luz solar e chute solar, nível 5 e nível 7 respectivamente Detecta oponentes escondidos, vira uma MM Ao perder luz solar e nível 5, a postura solar nível 3, def 500 Isso aqui pecou, hein, pecou pro PVP, tava muito bom isso aqui Ainda tá, mas def 500 é muita coisa, o danato chora Ao aprender luz solar nível 5 e explosão solar nível 10 Isso aqui tá em cinza porque só vai atualmente até o nível 7 ao máximo Quando vier ali o rebalance, nível 8 ou 5 essas paradas, vai aumentar 100% de chance de converter 2% do dano físico causado em HP Não comuta com outros equipamentos Nível 100 em todas, um slot topo, obviamente, para Star Emperor Mas não tá ruim não, eu vejo o Star Emperor na guerra usando isso aqui Eu vejo Por fim, o adereço da Selene, que nunca foi pra frente, esse bagulho Refino mais 11, dano mágico contra as chefes 20% Dano mágico de propriedade água, vento, terra e fogo 10% Dano mágico contra humano, manual de demônio 10% A cada refino do laço da Selene, ataque mágico mais 10, com geração fixa menos 3 Conjunto luva dos espíritos, ataque, ataque mágico mais 50, SPD mais 1 Dano mágico 5%, com geração variável menos 10% Nunca vi graça nessa build do Combo Selene Visuais novos Penteado longo Azul, vermelho, louro, verde, preto, platinado, castanho, roxo Peruca da trança dupla da sereia, natural, asas floridas, asas do paraíso Esse aqui é o visual da fada do Eden Trouxeram aí de volta Olhos e ilusórios, a dona da vitória Visor de mergulho, mini óculos, ok Mais peruca Peruca da safira, peruca de ouro, peruca prata Peruca quartzo rosa, rubi, esmeralda Turmalina What the fuck Jaspi, peruca curta de gatinho e longa de gatinho Essas duas são legais As auras, as auras eu gosto Aura fantasmagórica e da fúria Tiara da pontaria, maritaca faladeira Símbolo da proteção, recipiente das areias Esse aqui é muito bom Orelhas de filhote Tira cocoruto, chá peixe Cachecol marrom com laço Cabeleira azul, verde, bege, rosa, roxo, ruiva Dá-lhe, peruca Branca, loura, trançado, azulado, vermelhado, amarelado, esverdeado Branquinho Branquinho Bronzeado E roxinho Óculos da garga E por fim Biquíni de escamas Uniforme cotidiano Escudo divino Isso aqui meio que flopou Nunca Enfim, algumas pessoas usam Mas nunca foi tão legal Toma do presságio E a couraça do orc Quem quiser fazer Mega couraça Tá aqui Só comprar e refinar Pro mais 12 ou mais 13 Boa sorte Bem A loja Tem muita opção Partindo do princípio Que vai ficar duas semanas agora Não é mais uma semana Muita opção Tem opções boas Aí eu já não sei te dizer Aí já depende de cada um De qualquer modo Vamos ver aqui A lista de prêmios do ticket Doze por cento de chance Ziga, Karajay, T Aí Poção do ouro 11% Elixir rubro 10 Poção mental 9 Bolinho divino 8 Passaporte 7% Solvete de casquinha 6.2 Guiaque 6% Chiclo e bola 5% Premiações máximas Cubo reforçado Do cajado E da clava 0.5% Nenhum dos dois É lá essas coisas Achei Bem Mé Cajado é pra B Mas nada supera A vara sagrada Pra adoramos Capa ajeitadinha Tá de volta Ajeitadinha Muito bom aí Acho que é a segunda É a terceira vez que vem Equipe bom Robchick O Robchick é novo Eu particularmente Não me lembro dele Vamos dizer que ele seja novo 20 e sorte Mais 5 Pós-conjuração Menos de 10% Refino mais 7 Resistência Ao humano e Doran 7% Armadura indestrutível Mais 8 A cada vez que Vite e sorte Somarem 10 Ataque Ataque mágico Mais 10 Vite e sorte Ok Pra algumas classes De dano físico Pra WL E só Que usam Build de tapa olho Ok Refino mais 9 Tolerância Petrificação 50% Conjunto carta Andaraz Imortal Petrificação 100% No total Dano físico e mágico Contra dragão e anjo 40% Por que que eu vou ter Uma armadura dessa Com Andaraz Imortal Não sei Pra dar dano em dragão e anjo Pra fazer o Avalc E o de tardeiros Só se for Não gostei Vestido glacial Esse aqui Zero defeito Indestrutível O usuário não pode ser empurrado Se você refinar No Mais 9 Dano físico E mágico Contra oponentes Fogo Água Humano Humanoide E Doran Dá um total De 40% Do mesmo jeito Que o vestido natural O vestido infernal E o Caraca mano Esqueci o nome do bagulho Esqueci Abissal Vestido abissal Meu Deus Esqueci o vestido abissal Deleta Que que esse cara Do mesmo jeito Que os outros 3 vestidos 40% Em cada multiplicador Você pega o Ifrit da vida O Ifrit é fogo E é amor Então ele vai tomar 80% O mecânico do Bios 5 Ou o Shura do Bios 5 Eles são Humanoide E água Então vai tomar os 2 multiplicadores 80% Então muito bom isso aqui Zero defeitos O fato de só precisar Refinar até o mais 9 Não até o mais 11 Mais 12 Mais 15 Muito bom também Não tem slot Propriedade de água Então você vai tomar uma esfera d'água Isso aqui é interessante Eu gostei disso aqui Isso aqui tá Zero defeitos Que demais E agora Vamos Pra Polêmica Vamos pra Raipada Vamos pro momento da verdade Grevas Do poder Dano físico contra as chefes 15% A cada refino Do mais 6 Ao mais 15 Ataque mais 5 Então no mais 15 O máximo que você pega 50 de ataque HPSP mais 2% Fica 20% No total SPD 1% No mais 15 Dá 10% De SPD Conjunto Carta Espadachim Ignigem Carta Senia Habilita impacto Explosivo Nível 10 A cada 10 segundos Recupera 5.000 de HP E 100 de SP O sustento é bom Nível 9 9 A cada refino Força mais 10 Esquiva mais 1 Mas vai ser bloqueado Na TE Então Tanto faz Nível 100 ou mais A cada refino Força mais 10 Esquiva mais 2 Oh Diferençazona Não brother Enfim Eu tenho duas ressalvas Para fazer Três na verdade A primeira Isso aqui Eu vi há alguns anos Eu pesquisei Procurei Lá em 2018 O nome era Para ser Botas da Espadachim Possessa Por que mudaram o nome Não sei Tá com cara de nerf Esse mais 6 Ou mais 15 Aqui Falaram que é porque No JRO O refino Só vai ter Um mais 10 E aí Para mudar Para o bro Porque a chance De refino No JRO É mais difícil Enfim Deram uma explicação Que eu não Não caí Nessa bait Ok A cada refino Força mais 10 Então tu vai pegar 150 de força Mais 50 de ataque 10% de SPD HPSP 20% 30 de esquiva Que 30 de esquiva Grande merda Cara Tá Eu usaria Isso no RG Aí talvez Num RK Dessas builds Que não estão No meta Talvez um Sicário Talvez aí Um Star Emperor Da vida Alguma coisa assim Para a build Mamonita Já foi testado Não Não é lá Essas coisas É inferior Algumas botas Eu não usaria Para um build Mamonita Dependendo Da build Do RG Eu também Não trocaria Um salto alto Mais 15 Tá Enfim Muito hype E olhando Para ela Agora sim Não estou Afim De vender O Civic Para comprar Tudo em ticket Para pegar Uma dessa Eu pelo menos Não estou Não sei vocês Vocês estão Muito hypado Comenta aqui Embaixo Pode ser que esteja Falando merda Me diz aí Uma build Que deixa Esse bagulho Vai quebrar O jogo Totalmente Tá ligado Se existir Tá Foram as primeiras Duas ressalvas A terceira E a mais importante E geralmente Eu não gosto De falar palavrão Nos meus vídeos Eu tento Deixar o mais Friendly possível Mas dessa vez Eu vou abrir Um parêntese Aqui Só nesse momento A gente está esperando Essa bota Desde o que 2018 2017 Enfim Foi criado Um puta Do hype Um away Do caralho Foi falado Que não A bota da senha Não vai vir Por ticket Não vai vir Por hops Não vai ser Um equipamento Pay to win Não sei o que A gente vai fazer Um negócio legal Vai vir por evento Para mexer Com o servidor E tal Aquela coisa toda Falaram 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 Porra nenhuma Tá aí Colocaram por ticket Se você for do time Azarado Como diz o próprio Galaxy Lá nas notas Você pode gastar 1500 reais De hops Para juntar 1000 tickets De piedade E trocar Pela bota Enfim Falaram 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 Não fizeram Porra nenhuma A única coisa Que essa staff Sabe fazer É trazer item De hops E instigar A gente a gastar Dinheiro Gasta dinheiro Gasta dinheiro Gasta dinheiro Pode até soar Um pouco hipócrita Da minha parte Falar isso Em 2022 Considerando Os anos Que a gente vem De exploração De gastar dinheiro Em hops Gaste dinheiro Compre hops Compre hops Compre ticket Mas assim Cara Vamos parar Que feio já tá Tá começando A ficar ridículo Tá ligado A única coisa Que a staff Mostra que ela sabe fazer É instigar o jogador A comprar hops Ah frota Mas o jogo Tem 18 anos Os caras tem que Arranjar uma forma De manter o jogo De algum modo Beleza mano Tá mas e aí É só isso Que tem no jogo Pra fazer Gastar dinheiro Gastar dinheiro Todo mês Gastar mil reais Dois mil reais Em ticket Em hops Enfim Como é que eu vou Defender uma staff Dessa Eu não tô nem puto Porque trouxeram A bota pro hops Eu tô puto Porque fizeram Uma novela inteira Tá ligado Pra no final Fazer o que sempre fazem Trazer item apelão Pro hops Pra você gastar dinheiro Nesse gacha nojento E ficar roletando Eita porra Enfim Eu realmente acreditei Nessa merda E bem Acreditei nessa merda E não valeu a pena Acreditar Vão tomar no cu Vocês tudinho Tô puto De qualquer modo Vamos ver aqui As notas da manutenção Eventos iniciando Ticket Vai ficar duas semanas Até o dia 17 Eventos que continuam Feira do Melão Foi estendido Mais de duas semanas Também até o dia 17 Dia 18 Log ganha Até o dia 24 Eventos terminando Terminou Bônus de XP E drop Correção de alterações Corrigido Algumas sprites Das arcas Que estavam exibindo A imagem de uma lança Ao invés de uma caixa Sabia não Corrigido a ilustração Do combinador de atributo Que não estava Com a mesma imagem Das outras caixas De combinação Ok Também não sabia Os equipamentos sombrios De XP tiveram Seu nome padronizado Com outros itens sombrios Certo O item algemas Teve seu nome alterado Para algemas De identificação Para se diferenciar De outro item Com o mesmo nome Ok Manual e chiclete Teve seu sprite Atualizado Manual e chiclete Cadê Manual e chiclete E Não é que não Log ganha Manual e chiclete Era o Era o sprite Da goma de mascar Não me lembro agora Enfim A habilidade reparar De mecânicos Teve sua descrição Atualizada Para melhor refletir Os novos combinadores Mexeram na reparar Dos mecânicos Ah tá aqui Agora tem certinho Reparador A, B e C Pra tu saber exatamente Qual reparador De comprar Legal Bom O item botas Do ventríloco Foi retirado Da lista de bloqueio Das guerras 1.0 2.0 Bloqueio na guerra T.E. Se manteve Então bota do ventríloco Aí Pra guerra de Quarto e domingo O novo equipamento Grevas do poder Grevas da senia Foi bloqueado Nas guerras 1.0 2.0 E T.E. Entretanto Na próxima manutenção Será bloqueado Somente na T.E. Como eu falei Não vai poder usar A bota da senia Na T.E. Tanto faz Trágico Trágico Algumas pessoas Manas Mano Como diz Meu amigo Mel Eu não tenho Nem roupa Pra isso Eu não tenho Consumível Pra isso Meu Deus Eu não tenho Tempo mais Pra isso Mano Mas Bora Vamos Dar Última manutenção Normal Será amanhã Hoje A partir de amanhã Ocorrerá De 15 em 15 dias A próxima Será no dia 18 Previsão de retorno Da frequência normal Novembro de 2022 Mês que vem Eu duvido Mas Vamos ver Testes do update Na Coreia Vão ser atrasados Devido a problemas técnicos No servidor de teste Deles Queda de energia Que afetou os servidores Poxa Os testes Por parte deles Começaram apenas No dia 10 do 10 Sendo assim O lançamento do update Previsto Para 6 do 12 Tem previsão Para ser lançado Até o dia 27 do 12 Eu acho que isso aí Vai atrasar pra março Mas tudo bem Certo Ah miserável Que ensinou isso União dos solteiros Previsto Para dia 18 Em atraso Pelo fato de que Vai ser acrescentado Novos itens E novas linhas de quest Para dar sequência Às quest dos eventos anteriores Sendo assim Será implementada Uma mecânica Para saber Em qual linha da quest O jogador Está em relação Ao anterior Para dar sequência Mesma Tá Pelo que eu entendi Aqui então Você vai ter Vários caminhos Para seguir Para seguir Então vai ter um NPC Que você vai falar Especificamente Só com ele Os outros NPCs Você não vai interagir Entendi que seja Algo desse tipo Talvez Interessante De ser fador de almas Gaste Gaste Compre rops Compre rops Compre rops Reset gratuito Acaba amanhã Jogadores mal intencionados Estão aplicando um golpe Que consiste em criar Personagens com nomes Semelhantes A de uma pessoa Conhecida da vítima E pedindo itens A solicitando o trade Portanto Confirmem os nomes Dos personagens Antes de efetuar Uma trota Sim Tem um caractere novo Que a pessoa Consegue criar Um nome igual Sempre existiu isso Na real Mas tudo bem Vamos dizer que é novo E aí o cara Copiou o nick Do teu amigo Te mandou o PM Lá no jogo Ei Ei Deixa eu entrar Na tua conta aí Aí você Burrão Animal Desatento Bisonho Ah tá Eu não vou nem confirmar Não vou nem mandar O whatsapp pra ele Ei seu fedorento É tu que tá me mandando Mensagem Não Eu só vou passar O login A senha Passar tudo que ele pedir É isso E vou Perder meus itens Ótima maneira de ser roubado Por favor Sejam espertos A tt prevista Das 4 às 11 Então é isso aí time Duas semaninhas aí Pra gente gastar Ropes Comprar 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 Teve um inscrito meu Que Deu uma solução Até Interessante Inteligente Tipo Coloca o jogo Com um sistema De mensalidade Pra você ter Algumas regalias Que não seja Tão apelão Mas que Incentive a galera A ficar pagando Pra não ter Pra não precisar Tá gastando o tempo todo Dinheiro em cupom Em ticket Em loja de hops É até uma possibilidade Só que o sistema Do rag Ele não foi feito Pra isso O rag De um modo geral Ele não tem uma estrutura Pra você aportar Essa ideia Vamos supor Imagina o seguinte O jogador Que ele paga X todo mês Ele vai ter 200 de inventário Ele vai ter direito A mister peso Ele vai ter direito Ao VIP Ele vai ter direito A bônus de pay drop São coisas assim Boas Mas que não vai Quebrar o jogo Mas que te tira Dessa questão De tipo Ficar comprando hops O tempo todo Mas infelizmente Não teria como Isso acontecer Comenta aqui embaixo O que você acha Que seria uma solução Plausível Pra estrutura Que a gente tem hoje E pra ver Se a gente consegue Salvar esse joguinho Pra ver se ele dura Pelo menos Até o vigésimo Ano de aniversário Não vai dar não Pessoal Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Tchau